E ontem foi a penúltima apresentação do Coral da PUC nas igrejas de Goiânia. O Natal está chegando e com muita alegria na paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges. E também um tempo de reflexão entre os fiéis. Nessa época aproximando-se do dia 25 de dezembro, o nosso espírito, o nosso ânimo vai se renovando cada vez mais porque a gente tem a certeza que mais uma vez Deus virá visitar o seu povo. Na criança indefesa, pobre, mas com um coração enorme para acolher cada um de nós que é o Menino Jesus. Então tudo aquilo que foi experiência de dificuldade, desafio, provações que aconteceram no decorrer do ano, nessa época a gente renova a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. A entrada de Santa Edviges na igreja emocionou os fiéis. Após a missa, uma apresentação especial com o Coral da PUC Goiás abrilhantou a noite de quarta-feira. O repertório é variado, com músicas brasileiras, americanas e europeias. São natais no mundo inteiro, a gente tem música da Europa, adaptada ao português, claro. A gente tem música da América do Sul, a gente tem música da Itália. Então a gente percorre aí uns pedacinhos do mundo. Uma cantata que mexeu com todo mundo e trouxe paz, renovação. A minha alma se elevou e estou muito feliz. Foi realmente um trabalho intenso e muito produtivo e muito prazeroso e agradeço a Deus. É isso. E o Natal pra gente é muito importante. A questão da... que a gente traz um pouco de paz ao coração, de aconchego pra gente, né? Que a gente possa levar também uma música mais simbolizada pras pessoas, que Deus possa tocar a cada um. Quem ficou até o final fez questão de registrar tudo com o celular. Tá emocionante. É uma época de Natal, época da gente repensar na nossa vida, né? Eu acho que esses cantos trazem muito essa paz, esse momento de reflexão na vida da gente.